Todo gelado? A Megazan tem a solução para você! Somos especialistas em linha térmica. Temos roupas e acessórios das melhores marcas do mercado, como lufo e solo, com alta tecnologia e conforto térmico. Mantenha-se aquecido e protegido do frio com produtos térmicos da Megazan Moda Sport. A especialista em linha térmica. Vá com tudo! Vá de Megazan Moda Sport. Vinte minutos faltando para as oito da manhã. Você está na boa, está na cento e estamos ao vivo agora no Facebook. Curte, compartilhe a nossa live. Vamos falar de eleições 2022. Tem entrevista com o pré-candidato a deputado estadual, o Zé Caramori. Muito bem, irmãos. Olha, Zé Caramori nasceu em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, no dia 1º de março de 1959. Ex-prefeito Chapecó tem uma extensa carreira política e agora retorna ao quadro como pré-candidato a deputado estadual. Zé Caramori, seja bem-vindo à programação da 101. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos queridos amigos da 101, Rádio Princesa, todos os amigos de Xancherê, toda a região que nos ouve nesse momento. Com chuva e tudo, com granizo também, acompanhados aqui do nosso amigo Miri, ex-prefeito e amigo de longa data. Estamos circulando o território para falar um pouquinho sobre o nosso desafio, a missão que temos pela frente, Guilherme, e a importância disso no cenário político do ex-catarinense. Pois é, chamou a atenção o seu retorno aos quadros por conta aí, o primeiro nome cotado é da esposa do prefeito atual de Chapecó, a Fabiane. E o seu nome apareceu muito bem, inclusive foi aclamado pela turma do PSD. Como é que foi esse convite para retornar e apostolar esse quadro, Caramori? Perfeito, Guilherme. Nós tínhamos uma situação inicial em que a nossa pré-candidata seria a Fabiana Rodrigues, esposa do prefeito João Rodrigues. Pelo trabalho que ela vem executando ao longo do tempo, pela parceria que ela tem como prefeito, como primeira-dama, nas várias oportunidades em que estiveram à frente do executivo de Chapecó e também de Pinhalzinho, ela sempre foi muito atuante, muito experiente, muito dedicada e teria todas as condições de representar a força da mulher oestina no cenário catarinense. Porém, pesou a questão familiar, foi muito importante a discussão que tiveram internamente, ainda com filhas jovens, uma filha adolescente em casa e também pelas questões familiares e societárias, da empresa dela, da família dela e também pelo fato de que João Rodrigues não gostaria de, digamos, exagerar no fato de que ele é uma liderança expressiva, nossa maior liderança não só do oeste, mas de Santa Catarina também, no momento, como líder que é, como político e como cidadão oestino catarinense e entenderam que não seria oportuno que ela fosse a candidata, né? E, nisto posto, eu fui chamado pelas lideranças do partido, pela presidência do nosso partido e também pelo prefeito João Rodrigues, pelo Heron Jordani, Milton Obos, Júlio Garcia, atendi o chamamento do João e da FAB do partido e acabamos, então, por aceitar essa missão, retornando, como você disse, Guilherme, para a atividade política, embora eu nunca me afastei dela, né? Ao longo da minha vida toda e desde que saí lá de Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, né? Viemos para Santa Catarina, ainda muito jovem, eu vi sempre a minha família participando ativamente das questões comunitárias e isso está muito no meu DNA, né? De fazer participação, de estar presente no Grêmio Estudantil, no Diretório Acadêmico, na comunidade, na liderança religiosa e também envolvido em política partidária e, assim, eu cheguei em Chapecó e desde o início da minha vida chapecoense, há 40 anos, eu galguei vários postos, Guilherme, entre eles, ou de vereador, de secretário e também de vice-prefeito e prefeito, né? A partir daí, eu tive umas experiências importantes, estadualizadas, né? Como presidente da Federação Catarinense dos Municípios, presidente da MOSC, presidente do Badesc e me deu uma certa expressão, digamos assim, em outras regiões também do Estado. Isso facilitou, então, a escolha do meu nome e caiu essa responsabilidade sobre mim pelo fato de já ter um nome um pouco mais conhecido em todo o nosso Estado, o que facilita numa campanha, evidentemente. Cara, Mori, nós vivemos num momento muito denso politicamente aqui em Santa Catarina. A onda Bolsonaro, nas últimas eleições, nos tirou muitos representantes aqui do Oeste e, mesmo agora, com toda essa modificação no governo Moisés, que voltou a trazer recursos para o Oeste, a nossa região ainda sofre, carece de investimentos, mesmo com um bom relacionamento que se há, os deputados, o Oeste sempre é a segunda opção. E aí eu lhe pergunto, chegando lá, falando de propostas já, essa deve ser uma das suas principais bandeiras, essa volta do retorno do dinheiro aqui para o Oeste Catarinense? Com certeza, Guilherme. O Miri, que é ex-prefeito, o Artarelo, que é prefeito, o Renegola, que é ex-prefeito, estão nos ouvindo nesse momento, sabem perfeitamente como é difícil se conseguir todos os recursos necessários para atender as demandas do município. E, convenhamos, não há recursos para atender a todos, portanto, o chefe do executivo, o estadual, o governador, ele acaba fazendo opções de destinar mais ou menos, ou em determinados segmentos necessários para uma região ou para outra região. Aí que pesa muito a origem do nosso líder, né? E veja que nós temos aí em torno de 5 milhões de votos no estado de Santa Catarina, fazendo contas redondas, e o Oeste Catarinense tem apenas 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, 20%, nós não vamos conseguir eleger um governador nunca, não temos densidade eleitoral para isso, até porque nós temos outras regiões com muito mais densidade e que têm, evidentemente, lideranças militantes ativas e que buscam sempre os seus espaços. Ora, nós só tivemos até hoje, como governador do Oestino, o Wilson Kleinubin, lá nos anos 90, né? Que já era mais floranopolitano do que o Oestino, ele que é natural de Videira, posteriormente Cacildo, que ele, pela morte de Pedro Ivo, ele era vice e assumiu. E, posteriormente, chegamos a uma disputa com o Merizio, o chancheriense, e que chegou ao segundo turno. E, agora, é a nossa grande oportunidade, e esse é o grande desafio, e o projeto que me trouxe de volta, né? Pela oportunidade criada, é porque nós poderemos, com nossos 20% de votos, termos, finalmente, nesse primeiro momento. Nós estamos apoiando, na coligação PSD com a União Brasil, estamos apoiando o Gelo Loureiro, ex-prefeito da capital, ex-deputado. O faxinalense Heron Jordani. O faxinalense Heron Jordani, conhecido por todos nós. O criador do plano, Mil, que está aí trazendo recursos para todos os municípios, inclusive, Chancherê, Chapecó, e todos os municípios, praticamente, estão recebendo. E Raimundo Colombo, ao Senado. E a minha parceria aqui, na região, é com a deputada estadual Marlene Fengler, que vai à federal, e o Zé Caramone para a estadual. Bom, esse time tem um compromisso fortíssimo com a região oeste, claro que tem, porque o passo seguinte, estamos hoje sendo coordenados em todo o estado por João Rodrigues, estaremos pavimentando para 2026 a candidatura, então, do titular, do governador, João Rodrigues, seria o nosso pré-candidato, já anunciando antecipadamente. Esse é o projeto partidário, jogo combinado na coligação, para que nós possamos, então, termos agora um vice-governador, e, na sequência, um governador oestino. Certo, é um grande projeto político. Alguma outra bandeira que o senhor gostaria de destacar, a gente sabe que é um processo difícil, né, porém, o oeste carece de bons nomes, né, lá na Assembleia, por isso também que o senhor colocou o seu à disposição com esse vasto currículo. Sim, Guilherme, o legislador não pode ser confundido com o executivo, né, que tem o dever de executar, de fazer. Mas o legislador, entre as suas funções principais, evidentemente, que é de legislar, de fiscalizar, de julgar e de representar, ele precisa estar atento e linkado com as lideranças locais, regionais, para buscar os recursos e o atendimento às demandas regionais. Então, qual é a nossa bandeira hoje que todo mundo está na mente de qualquer cidadão? Saúde e infraestrutura, óbvio. Todas as demandas são importantes, mas as prioridades, vamos dizer, a lista, na lista de prioridades, a prioridade 1 e 2 para nós, ou estariam juntas, né, é saúde, nós precisamos concluir aqui o Hospital de Xancherê, que precisa de equipamentos, precisa de estrutura, precisa de apoio do governo, especialmente do governo estadual, que é o gestor do SUS dentro do Estado, também não é diferente para Chapecó e não é diferente em várias outras regiões, em várias outras cidades da nossa região. Então, o grande oeste catarinense tem uma malha viária totalmente comprometida, um problema seríssimo, não é só a 282, mas todas as demais rodovias do nosso Estado, do nosso oeste, estão, de certa forma, abandonadas, né. Então, são duas bandeiras muito importantes que a população vai nos cobrar, evidentemente, e nós iremos cobrar dos poderes, do Executivo, que é o competente para tal, na destinação dos recursos orçamentários, na força da representação, e batendo na mesa, se necessário, né, no sentido de obter aquilo que a população espera. Esse é o trabalho do parlamentar, um dos mais importantes, eu diria, né, até mais importante do que a própria legislação, o que o próprio legislar, é o representar, é levar os anseios, né, conhecendo através dos prefeitos, das lideranças de cada uma das nossas cidades oestinas, buscando esse entendimento daquilo que é, de fato, prioridade e buscar alcançar o objetivo. Perfeito. Caramor, e muito obrigado pela sua participação aqui, a gente sabe que a jornada é longa, e te desejamos boa sorte nessa pré-candidatura, agora começam as conversas de fato, as andanças, para que se tenha reícito até o dia 2 de outubro. Obrigado, Guilherme, deixa um abraço aqui também, agradecimento aos diretores, Veriberto, Ivanildo, César, ao Sistema Princesa de Comunicação, que nos acolhe, nos dá espaço para, mesmo que brevemente, conversar com a população de Xancherê e de toda a nossa grande região, agradecendo o Miri que nos acompanha, Menegola, estaremos com ele logo mais, está se recuperando de uma pequena cirurgia, e todos os nossos amigos que estão nos dando espaço aqui na nossa cidade de Xancherê. Por quê? Nós estamos muito próximos, temos muitos problemas comuns, e nós temos que buscar soluções de forma comum. Nós também acreditamos muito que podemos fazer o melhor trabalho se tivermos fé em Deus, se defendermos o princípio da propriedade, da livre iniciativa, do direito da imprensa a se manifestar. Nós defendemos os princípios que Bolsonaro defende, e estamos juntos nessa caminhada, no sentido de manter a ordem, o respeito, para que possamos ser cidadãos melhores, possamos ser melhores pais, melhores filhos, melhores professores, melhores alunos, melhores patrões, melhores empregados, enfim. exercermos a nossa plena cidadania com direitos e com obrigações. Esse é o nosso trabalho, e gostaríamos que prestassem atenção na nossa proposta, porque é o nosso grande momento de termos um alinhamento possível de ter um representante lá no governo estadual, que é o nosso vice-governador Heron Jordani, nosso pré-candidato. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos amigos. Muito bem. Nós conversamos com o pré-candidato a deputado estadual, Zé Caramori, Rede Princesa nas eleições 2022. O seu voto decide. A coroa da rainha em uma casa beira-mar Mas o que não comprou é o que eu tenho para...